O Pai Natal chegou a Valença cheio de boa disposição e alegria. Veio surpreender os mais pequenos e todos aqueles que visitaram o centro da cidade. Depois de um passeio pela Fortaleza, o velhinho de barba branca parou no mercado de Natal, que até domingo riu numa dezena de expositores. Os mais variados produtos, desde o artesanato à doçaria, podem ser encontrados no Jardim Municipal. Acho que é uma boa iniciativa para a Valença, enriquecer mais um pouco a nível cultural e tudo mais. O meu conceito e o meu objetivo é trazer um pouco da natureza e da forma natural da árvore para dentro da casa, como um objeto de decoração ou de mobiliário. Participávamos muito em feiras, só que, entretanto, depois ficou tudo suspenso. E ainda bem que estamos a retomar, para podermos também divulgar o nosso trabalho. O Jardim Municipal de Valença transformou-se também na doentelândia. Doendes, renas, o Pai Natal, insufláveis, um circuito de arborismo e ateliês são algumas das experiências que prometem animar as crianças. Temos muita animação sobre o pós-jovens, aqui ao lado, que já está a funcionar desde ontem e que vai se promover até ao dia 2 de janeiro. O mercado, como disse, são só 3 dias, mas o importante é que, de facto, consigamos trazer alguma animação aqui a este espaço. E é isso que se pretende, é que as pessoas sintam que Valença tem, de facto, também, que é um sítio acolhedor e que tem, sobretudo, um espaço que pode contribuir para esta festividade, digamos assim, desta época natalícia. A neve que cai na praça, dentro da fortaleza, concertos e oficinas de Natal são outras iniciativas previstas durante a época festiva em Valença, que se prolonga até 6 de janeiro.